A ação acontece em frente ao posto da Polícia Rodoviária Estadual no Trevo do Água Branca. Agentes da Secretaria Municipal de Saúde, policiais rodoviários, bombeiros e soldados do Exército abordam motoristas e entregam panfletos para conscientizar quanto aos cuidados para evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue. Nós, Polícia Rodoviária, Estado, Prefeitura, estamos fazendo a campanha de combate à dengue também. Porque a maior incidência, por incrível que pareça, está nos vasos de flores e nas residências, nos ralos, caixas d'água e não propriamente em terrenos baldios. Então o nosso trabalho está sendo intensificado para que essa epidemia diminua e que a gente vença essa batalha. A ação iniciou nesta quarta-feira e segue até a próxima sexta. Por meio dessa conversa diferenciada, a gente busca sensibilizar esse usuário que é abordado aqui na rodovia por meio de orientações, por meio de exemplos negativos que já aconteceram aqui na nossa cidade para conscientizar essas pessoas a diminuírem os riscos e também a diminuírem a proliferação do mosquito proliferador da dengue. Dados do último levantamento rápido do índice de infestação por Aedes feito em janeiro apontam que Francisco Beltrão está com 5,7% de infestação. Além disso, o município possui casos confirmados da doença. O último boletim epidemiológico, que foi final de fevereiro, foram 55 notificações, 3 notificações confirmadas, 22 descartadas e 33 aguardando resultado. No último dia de ação, serão feitas vistorias em imóveis para identificar possíveis criadouros. Nessa ação, a gente vai orientar no local dos criadouros os proprietários por esses possíveis locais de proliferação do mosquito da dengue, quais sejam principalmente ferrovelhos, borracharia, terrenos baldios, que são locais que são propícios a acumularem água e contribuírem para a promoção da doença. Alguns motoristas abordados aprovaram a ação de conscientização. É bom para conscientizar o pessoal, porque a gente vê muita propaganda, mas acho que o pessoal não leva muito a sério isso aí, principalmente com lixo e tudo mais. Só de Curitiba, Curitiba já foi melhor. Muita gente de fora e com isso aumentou bastante a população, e o pessoal não leva muito no capricho, acho importante. Nunca de cuidar, né? Nunca de mais.